Negue seu amor, seu carinho Diga que você já me esqueceu Pise machucando com jeitinho Esse coração que ainda é seu Diga que meu pranto é covardia Mas não esqueça que você foi minha um dia Diga que já não me quer Negue que me pertenceu Que eu mostro a boca molhada Ainda marcada pelo beijo seu Oi minha Aqui me tens de regresso E suplicante te peço A minha nova inscrição Voltei pra rever os amigos que um dia Eu deixei a chorar de alegria Me acompanha o meu violão Boemia Sabendo que andei distante Sei que esta gente falante Vai agora ironizar Ele voltou O boêmio voltou novamente Partiu daqui tão contente Por que razão quer voltar Acontece que a mulher que flore o meu caminho Com ternura Com ternura bem que se carim Sendo a vida do meu coração Compreendeu E abraçou-me dizendo a sorrir Meu amor você pode partir Não esqueça o seu violão Vá rever os seus frios Seus mortes cascadas Vá sonhar em novas serenatas E abraçar seus amigos reais Vá embora Pois me gasta o console e a alegria E saber que depois da boemia É de mim que você gosta mais